Música Salve, salve rapaziada, estamos aqui com o Civic G10 Última geração que saiu aí, muito top Foi colocado nele aqui hoje, kit de ultraled no foral de mira 9 mil lumens, ilumina muito Foi colocado também esse kit ultraled no foral baixo Aqui original, ele já vem com diurno Aqui E aqui Perfeito, iluminação top Foi show de bola Aqui também foi colocado, sensor de ré 0.9, vou mostrar pra vocês como que funciona Sempre desligar as lâmpadas quando for ligar o carro Aqui, ó 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, 0.2, 0.2, 0.0 Aí você vê aqui na câmera, ó, colado, ó o engate como tá lá Agora eu vou mostrar pra vocês como ficou Vou dar o freio de mão Perfeito, ó É bem confiável, tanto a câmera quanto o sensor É sempre bom ter os dois no seu carro, né Agora eu vou mostrar pra vocês também Só vou colocar um pouco mais pra frente Pra vocês verem a câmera de ré que a gente colocou Partiu Aqui, ó Câmera de ré Uma aqui E a outra Aqui E foi colocado também LED na ré deste carro Perfeitamente top LED na placa ele já vem original Então a gente não precisa mexer É isso aí Carro muito top Esse aqui também é um Civic S Turbo Esse daqui Tem vídeo de 2016 aí no canal, acelerando ele Esse daqui é das antigas 600 cavalos, né Top demais Interiorzão dele, ó Tudo banco original Do SI Top demais, ó O motor dele Show de bola Então é isso Pra quem vem pelo vídeo É 5% de desconto Estamos localizados na Avenida Rua das Pedras Número 1867 Vou deixar o endereço E o número na descrição Tamo junto, rapaziada